Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação, e nesse vídeo eu vou te ensinar o que são funções em JavaScript. E nesse momento você talvez esteja se perguntando, Daniel, que imagens são essas atrás de você? Bom, uma delas é o logo da Hashtag, e aí beleza, você pode estar pensando, ah não, tá tranquilo, a Hashtag vai me ensinar mais uma parada aqui de JavaScript, tranquilo. Mas o que é esse desenho aí? Qual é a relação dele com o vídeo de hoje? Bom, esse aqui é na verdade um desafio meu, até o fim do vídeo eu vou te convencer que esse desenho aqui tem tudo a ver com o que eu vou te ensinar. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula eu vou te ensinar o que são as funções, que são um conceito muito importante, não só no JavaScript, mas na verdade em qualquer linguagem de programação que você vai encontrar aí. Putz, se você quiser aprender a programar, é muito importante que você saiba o que são essas funções, beleza? E a gente vai te ensinar isso aqui no JavaScript. Então vamos lá. Aqui eu estou com o Visual Studio Code aberto, beleza? Se você não sabe o que é esse programa aqui, você não sabe como instalar ele, dá uma olhada. A gente já publicou aqui no canal um vídeo de como preparar o seu ambiente, preparar o seu computador, para que você possa escrever código JavaScript. E nele eu te ensino a como instalar o Visual Studio Code e o Node.js, que são essencialmente os dois programas que a gente precisa para a aula de hoje, beleza? Dá uma olhada lá, é um videozinho super curto, no qual eu te explico isso aqui tudo, e depois você volta para cá, beleza? Então vamos lá. Aqui, primeiro de tudo, tendo aqui o Visual Studio Code aberto, e já com uma pasta selecionada, e a gente selecionou uma pasta para que essa pasta seja a pasta base do nosso projeto, ou seja, o código que a gente vai escrever aqui no Visual Studio Code vai estar salvo nessa pasta lá do seu computador, tranquilo? E aí tá, com essa pasta selecionada, eu vou vir aqui nessa opção, e vou clicar em criar um novo arquivo, aqui nessa opção aqui. Esse arquivo, eu vou dar um nome padrão para ele. O nome padrão é index.js, beleza? Index.js. O .js comunica que esse aqui é um arquivo JavaScript, beleza? Agora, nesse arquivo JavaScript, eu vou programar uma inteligência, lógico, mas o quê? Que tipo de inteligência? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Você é dono de um restaurante, e aí você quer programar um robozinho, que vai ser responsável por se aproximar de cada novo cliente, cada novo indivíduo que entra no seu restaurante, e aí você apresenta para ele quais são os pratos do dia, você, bom, primeiro o cumprimenta, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois você apresenta os pratos do dia, e aí quando ele estiver saindo, o robo deve se aproximar também, e aí se despedir, volte sempre, muito obrigado pela sua visita, tá bom? Beleza, vamos lá. A gente vai fazer isso aqui. Isso aqui é um processo relativamente simples, repara só. Eu vou escrever aqui, console.log, tá bom? Console.log é uma instrução de JavaScript que faz o quê? O que a gente coloca aqui dentro desses parênteses, que vem logo depois do console.log, então aqui, console.log, e aqui dentro os parênteses, a gente vai colocar aqui o que a gente quer que o computador nos diga. Eu vou te mostrar. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao restaurante hashtag. Beleza? Tá aqui. Pronto, eu tô aqui com essa instrução feita, e aí agora eu vou clicar aqui em Run, nessa opção aqui, tá? Run, e aí nessa primeira opção aqui, Start Debugging, você vai escolher Node.js, e aí pronto. Saca só. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao restaurante hashtag. Você viu então que essa instrução fez com que o computador nos mandasse essa mensagem. Beleza? Então aí se eu quero fazer um robô, que vai ser um computadorzinho, vai ser uma máquina que vai falar com o cara, então essa instrução tá representando bem isso aqui pra mim. Beleza? Agora, repara uma outra coisa. Eu quero que ele, o robô, diga quais são os pratos do dia pro sujeito, pro cliente. Então vamos lá. Console.log. Hoje temos estrogonofe, feijoada, baião de dois, e vamos pensar aqui, qual é o outro prato que ele pode ter? Hambúrguer, tá bom? Esse aqui são os pratos do dia. Esse aqui são os pratos do dia, e você pode ver assim que o meu restaurante serve de tudo, né? Beleza, aqui o cara é, o cozinheiro é muito experiente. Aí tá, ele cozinha de tudo, e tudo igualmente mal. Não, brincadeira. Mas aqui, tranquilo. Beleza? Ele deu essa mensagem, e aí depois eu vou colocar o seguinte, mais uma vez, console.log, e aqui eu vou botar a seguinte mensagem, olha só. Obrigado pela sua visita. Tenha um bom dia e volte sempre. Beleza? Tá bom. Agora, a gente pode, aqui, vou botar um ponto e vírgula aqui no final dessa instrução, pra ensinar pro JavaScript, pra marcar pro JavaScript que a instrução terminou aqui, lembrando que console.log e parênteses, abre e fecha parênteses, é a instrução que escreve, que faz o computador escrever o que tem dentro dos parênteses na tela. Beleza? Tá bom. Eu vou vir aqui, vou clicar nessa opção aqui pra eu limpar o desse terminal aqui, e aí eu vou clicar de novo, run, e aí você pode ver aqui, essa primeira opção, cujo atalho é F5. Tá bom? Cliquei aqui, e ele escreveu essas mensagens. Beleza? Bacana. Então, aqui, isso aqui já é um princípio do que a gente quer fazer, né? Fazer um robozinho que vai se comunicar com os seus clientes aí do seu restaurante. Beleza. Só que aqui, com quantos clientes ele falou? Com um só, né? Tá bom. Tá, aqui você tá vendo, né? A mensagem tá no singular. Singular. Ó, bom dia, né? Seja bem-vindo ao restaurante hashtag. Você tá vendo aqui que tá tudo no singular. Ele tá falando com um cliente por vez. O que que significa? Significa que depois, se eu quiser conversar com outro cliente, eu vou ter que repetir essas instruções de novo. Então, agora, ele fala com dois. Agora, eu tô repetindo aqui. Lembrando, pessoal, eu tô botando aqui esses espaços só pra ficar mais legível esse código. O espaço aqui é só ignorado pelo interpretador do JavaScript, que aqui, no caso, é o Node.js. O interpretador é esse que lê os códigos e transforma ele em ação no computador. Beleza. Então, aqui, ó. Ele só ignorou esses espaços. Eu botei isso aqui só pra deixar mais legível, né? Cada bloco é o computador falando com um cliente diferente. Mas aí, repara. Pra eu falar com quatro clientes, eu escrevi a mesma mensagem, os mesmos códigos, quatro vezes. Putz. Isso aí é viável. Pensa só. Quantos clientes devem passar num restaurante por dia? Quantas vezes eu tenho que escrever esse código? Faz sentido isso? Sei lá, né? Não parece fazer muito sentido. E aí, na verdade, entra agora, sabe o quê? O Coyote e o Papaléguas. Que, pra você que não conhece, são aqueles dois personagens de desenho que eu tinha mostrado na introdução. Saca só. Esses dois aqui, eles fazem parte de um desenho que fazia parte da minha infância. O Coyote tem como único objetivo ali em todo o desenho capturar o Papaléguas e se alimentar dele. Infelizmente, a natureza é selvagem. Mas aí, saca só. Qual é a relação disso aqui com o que eu tô fazendo? É simples. O Coyote, ele fazia planos. Ele fazia planos e aí executava esses planos tentando capturar o Papaléguas. Ele nunca conseguia e o Papaléguas sempre escapava. Sempre dava errado aos planos. Mas ele fazia o plano e depois executava. Beleza. Você ainda não entendeu qual é a relação disso com o que eu tô falando? Vamos voltar lá pro código. E daqui a pouco eu volto aqui. Beleza. Eu vou apagar essas linhas aqui que estão só repetidas, mas elas dizem a mesma coisa. Beleza. E aí eu vou fazer agora uma função. Tá bom? A minha função que eu faço começando com a palavra-chave function. Tá bom? Função. O que é uma função? A minha função é um conjunto de passos que eu quero definir. E aí eu vou definir eles, nomear, eu vou batizar esses passos de alguma coisa. Então, aqui, os meus passos vão ser parte de um procedimento que é o de cumprimentar cliente. Beleza? Cumprimentar cliente. Então, agora, ó, fiz a função, função, palavra-chave function. Depois, cumprimentar cliente foi o nome da minha função. Eu abro e fecho parênteses. E o abrir e fechar parênteses é o seguinte. O que eu estou fazendo aqui é um passo a passo. O que eu vou fazer, a função aqui que eu vou fazer, é um passo a passo de ações que têm que ser feitas. Beleza? Então, por que eu coloco os parênteses aqui? Porque, às vezes, para desempenhar uma ação, eu preciso de alguma informação adicional. E se eu precisar, eu vou colocar aqui dentro desses parênteses. Não é o caso aqui do meu caso. Mas, se fosse, eu o colocaria aqui. Tá bom? Mas é por isso. Como não é o caso, como eu não preciso de nenhuma informação adicional para fazer o que eu quero fazer, eu vou colocar esses parênteses vazios. Mas eles são importantes, eles são necessários. E aí, depois, eu abro e fecho chaves. E aí, aqui dentro das chaves, eu vou escrever as instruções que são parte do passo a passo que essa função está definindo. Aqui, especificamente, são essas. Beleza? Eu botei elas aqui dentro. E aí, o que significa? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar um procedimento. E aí, eu nomeei esse procedimento, cumprimentar cliente. E aí, toda vez que eu quiser repetir esses mesmos passos, ao invés de escrever essas três linhas, vez após vez, vez após vez, vez após vez, eu posso agora só chamar esse procedimento pelo nome dele, cumprimentar cliente. E aí, depois, eu boto aqui. Abre e fecha parênteses. Sacou? Isso aqui está definindo um procedimento e isso aqui está executando. Então, agora, se eu quiser executar esse procedimento várias vezes, como antes eu estava fazendo, copiando essas três linhas, quatro, cinco, dez vezes, agora eu só preciso copiar o nome do procedimento. E aí, o nome do procedimento, isso aqui, dessa forma, significa que ele está sendo chamado. Eu estou dizendo para o código, ó, sabe aquele procedimento lá com todos aqueles passos? Executa ele agora. Aí, executou para um cliente. Aqui, ó, executou para um cliente. Executa ele agora. Aí, executou para o outro. Executa agora. Executou para o outro. Sacou? Ao invés de a gente ficar repetindo todas essas linhas, a gente vai só executar isso aqui. Então, repara só. Eu vou limpar aqui o terminal de novo. Tenho que limpar várias vezes, porque eu escrevi várias vezes. Agora, vamos rodar aqui. Rodar mais uma vez esse código, lembrando que F5 faz isso. Olha só. Ele falou várias vezes. Falou para vários clientes diferentes. Só que ao invés de, para fazer isso, eu ter que copiar essas três linhas, vez após vez, após vez, após vez, eu fiz, eu envolvi todas elas. Eu envolvi todas elas aqui, né, com as chaves. Eu dei um nome para isso. Eu disse que elas todas faziam parte de um procedimento único, que era o procedimento de cumprimentar o cliente. E aí, eu batizei esse procedimento. E aí, agora, toda vez que eu quero executar esses espaços, eu só chamo o procedimento pelo nome. Beleza? Essa é a função. E aí, eu volto mais uma vez para o desenho que eu estava comentando. Você sabe por que isso aqui tem tudo a ver com o que eu estava fazendo? Porque era exatamente o que o Coyote fez. Quando o Coyote faz um plano para tentar capturar o Papa Légos, o que ele está fazendo é criando um procedimento, e aí deixando ali o procedimento preparado para quando ele vê o Papa Légos, ele fala, pô, eu vou pegar ele hoje dessa forma aqui, executando esse plano. Aí, pega lá o plano, que já está feito, e vai e executa ele. Sacou? Aliás, aqui, ó. Aí está ele tentando executar aqui com o foguete. Não costuma dar certo, não, tá, pessoal? Mas, diferente do caso deles, a gente vai ter aqui um procedimento muito bem sucedido. Mas aí, você repara, é exatamente a mesma coisa. Aqui, a gente está fazendo um plano, a gente está fazendo um passo a passo, a gente está fazendo um planejamento, e deixando ele engavetadinho, preparadinho. Quando a gente precisa executar, a gente só evoca esse procedimento com o nome. Sacou? Essas são as funções no JavaScript. Beleza? Então, com isso, você aprendeu o que são esse bloco de funções... Então, com isso, você aprendeu o que é uma função e qual é a importância dela para uma linguagem de programação. Existe muito mais do que isso? Existe. Essa é uma conversa, na verdade, bem extensa, e que a gente poderia falar mais vezes. Existe mais do que isso? Existe. Essa, na verdade, é uma conversa bem extensa para a qual a gente conseguiria ficar bastante tempo, assim, né? A gente conseguiria ficar bastante tempo conversando sobre isso. Mas, essa é uma boa noção inicial do que são as funções e qual é a importância delas. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e se você quer ver vídeos desse tipo. Se inscreve aqui no canal para não perder os outros vídeos que a gente vai lançar de JavaScript e de outras linguagens de programação e aproveita e me conta duas coisas, a primeira delas. Você já conhecia funções, seja em JavaScript ou em qualquer outra linguagem de programação? E a outra pergunta é você conhece aquele desenho ou eu que estou ficando velho mesmo? Beleza? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Valeu! E aí 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 E aí